o salvo que salve guriada bora para mais um vídeo do ar sou doga onde dou que vai mostrar as orbe nova que chegou né pensa é que o bom bom ming orb quem será essa ordem que o dono não salve nem essa operator orb também e tem mais uma neve em três horas aqui então não a orb criou o fio ordem do novo né vamos tá pegando aqui então né porque já tá já deu boa né com isso aí é a ordem que vem nova né vou tirar um print que rapidex e andou tirou a frente salva ver se vai dar para pegar as outras ordem aqui que vai vir e as outras ordem aqui né chegou mais umas aqui né agora não vai dar para comprar essa e não vai dar para comprar essa então vem mais essas duas ordem aqui né guardado então é isso aí ó vídeo para mostrar as ordem nova que vem aí né e vem os personagens de novo né o do que vai tá fazendo os personagens novo pra vocês tá fazendo show que eles aí beleza então se você gostou e deixa o like e bora que bora que nós está em live aqui né vamos junto é nóis